E agora nós vamos conversar com os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Angelina Zucchi, que é presidente do Comitê, e o Milton Gomes Silveira, que é integrante do Comitê também. É com eles que a gente conversa agora para falar sobre uma reunião que aconteceu nesta semana e se o município de Três Lagoas vai adotar ou não alguma medida restritiva para conter o avanço da pandemia. Angelina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, e obrigado pela oportunidade mais uma vez. É importante a gente, nesse início de ano, porque ainda estamos no fim do mês de janeiro, conversarmos um pouco a respeito da Covid. Estamos aqui para informar a população sobre o que aconteceu na última reunião e vamos conversando aqui paulatinamente. Bom dia também, Milton, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação voltar aqui. Bom, Angelina, esta semana teve reunião. O que o comitê discutiu nesta reunião e o que ficou decidido diante desse avanço da pandemia? Sim, a secretária de Saúde, juntamente com os técnicos da secretaria, o diretor do hospital, fizeram um panorama geral de como é que está a Covid no nosso município neste momento. Da parte hospitalar, o diretor apresentou que nós temos 10 leitos de UTI para Covid, os 10 estavam ocupados naquela data e também 4 pessoas estavam internadas na enfermaria, o que chamou a atenção do hospital, que vinham com uma média de 3 casos internados. Em 3, 4 dias, eles passaram para 10, uma vez que eles atendem a macro região de Três Lagoas. No nosso município, nós encerramos o mês de dezembro com menos de 20 casos de Covid diariamente. E nesse mês de janeiro, nós estamos com uma média de 300 casos por dia. Então, é um crescimento muito grande que chama a atenção e o comitê passou a discutir sobre isso. O que é que poderia ser feito para que a gente pudesse diminuir, ou seja, conter a transmissão do vírus nesse momento? E é importante saber que esse vírus, provavelmente, o que está circulando aqui deve ser a Omicron também, que é a nova variante e ela é de alta transmissibilidade. É um vírus que ele se concentra na parte aérea, vamos dizer, é justamente aqui nesta região e é de fácil transmissão. E o que nós podemos fazer para evitar isso? Associado a essa questão de corte na transmissão, ou seja, diminuir a transmissão, o que a gente pode fazer? A regra é a mesma de quando a gente iniciou lá no início da pandemia. Uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos, associado à vacinação. Então, nós fizemos proposta para intensificar nessas áreas de atividade agora, para que todos os segmentos do município fiquem atentos e apoiem essa tomada de decisão, de recomendação que o comitê passou ao município e que realmente colaborem para que a gente possa diminuir a transmissão aqui dentro do município. Então, por enquanto, as recomendações do comitê é para que a população continue fazendo tudo aquilo que a gente já vem falando desde o início da pandemia, usando máscara, cuidados de higiene. Por enquanto, não vai haver nenhuma restrição para a área comercial, para as atividades econômicas? Neste momento, não. O que nós pedimos foi a intensificação dessas ações. Que os sindicatos, as empresas, todas eles unidos, reforcem essas atividades. Como cuidados nos refeitórios, nos transportes. Esses são os cuidados coletivos, né? Que a gente está pensando que a coletividade, ela vai se apropriar realmente para que um possa proteger o outro. Mas temos os cuidados individuais. É aquele que eu ou você, qualquer um tem que fazer. É importante lembrar que hoje, quem são nossos vulneráveis? Primeiro, todas as pessoas que não receberam a dose de vacina. Ou que estão com o seu esquema incompleto. É importante resgatar essas pessoas para serem vacinadas. Os números estão aí mostrando que as pessoas vacinadas são as que menos ocupam os leitos hospitalares. E isso não é em Três Lagoas, não é no Brasil, é no mundo. Nós precisamos estar atento ao que é que está acontecendo no mundo como um todo. Bom, eu vou conversar com o Milton também. Quero ouvir a sua opinião, Milton, sobre até essa questão da vacinação que a Angelina tem colocado. Porque a gente sabe que, inclusive, você integra o outro. Ele já esteve aqui em outras ocasiões até reforçando a campanha de vacinação, né? É contra a polio. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Por que que ainda tem resistência? Como que você avalia isso? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre a importância da vacinação. A vacina no Brasil é uma tradição antiga, que o Brasil é um dos países pioneiros e de grande capacidade de vacinação do seu povo. Tanto que as doenças endêmicas e epidêmicas do passado, hoje, nós praticamente, foi eliminadas. Como a polio é um exemplo, tem o sarampo, tem a varíola, né? E tantas outras. Só que, de uns tempos pra cá, através do sistema de comunicação, da rede social, houve uma espécie de negacionismo que começou a pegar, isso não só no Brasil, mas mais no Brasil, que o Brasil já tinha uma tradição segura nisso, e começou a divulgar que vacina não é tudo isso, que vacina não serve pra isso, e começou a criar na mente das pessoas, especialmente em algum segmento, um número razoável de cidadão. E, com isso, começou as pessoas a não acreditarem. Por ser uma vacina recém-criada, com muito mais, muito curto espaço de tempo, essas notícias tendenciosas, elas têm maior facilidade de ser aceita, porque o cara, não, mas não deu tempo de se pesquisar essa vacina, menos efeitos aí, o que vai acontecer depois, que foi feito de toque de caixa. Eu tomei a vacina, contraí a Covid. Tudo isso contribui pra dificultar as pessoas a vacinarem. É tanto que a repercussão, ela está tendo em termos das vacinas tradicionais, que era, nós tínhamos um índice de vacinação bem mais alto, que hoje está caindo também, razão de quê? Dessa pregação negativa contra as vacinas. E, com isso, tem contribuído pra a doença expandir, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos possibilidade de mutação do vírus. As pessoas que são negativas, elas falam, mas o que adianta se todo mundo toma vacina, pega e transmite? Mas você tem menos gravidade e abaixa a transmissibilidade pra quem é vacinado. Já tem estudo que provou que a transmissibilidade pra quem tomou as três doses por dia é muito melhor do que quem tomou uma, e assim por diante. Quer dizer, você transmite, mas transmite em menor quantidade do vírus, sabe? Em baixa quantidade do vírus. E as pessoas ainda, infelizmente, não têm essa consciência. Por quê? Pra convencer uma pessoa que, às vezes, não tem, por questões, às vezes, ideológicas, por questões que fogem a compreensão, às vezes, da média da população, você tem dificuldade de convencer essas pessoas. Eu só cito um exemplo aqui. Eu tenho uma tia, eu pedi uma tia domingo, porque ela não queria vacinar. Ela pegou a Covid e com três dias morreu. Ela já tinha outros problemas e não queria vacinar desde nenhum. E não tem nada que convencer ela a fazer vacinar. Com a pessoa mais de idade, aquelas teimosias que você não muda. Então, isso tem acontecido agora. Nós temos aqui em 3 de agosto, eu acredito que em torno de umas 20 mil, né? 25 mil pessoas que não vacinaram ainda. Quer dizer, parece que uma população de cento e poucos mil habitantes é um número razoável que possa estar contribuindo também pra aumentar as demandas hospitalares, que é o grande problema do momento. Quando você fala aí, por exemplo, da possibilidade de restrições, o momento não é favorável, em razão da pandemia longa que nós estamos vivendo. Então, é preciso que o trabalho agora, inicialmente, ele é de convencimento pras pessoas, pras entidades, as empresas, pra ela colaborar, pra ela fazer a sua parte espontânea, pra que a restrição não venha, porque a restrição não é boa pra ninguém. Exatamente. Ela é ruim pro comércio, ela é ruim pros empresários, os setores, especialmente alguns setores que são mais prejudicados, e o comitê não tem esse interesse por querer. Mas aí é o seguinte, se de uma hora pra outra expandir a necessidade muito grande do uso da rede hospitalar, e nós comprometer a possibilidade de perder vidas por conta disso, aí é necessário tomar uma decisão. Então, nesse momento, o que o comitê está fazendo? Está fazendo um trabalho de convencimento, levar pra sociedade esse convencimento, através dos seus organismos, através de todos os setores envolvidos, os econômicos e os sociais, para que as pessoas façam a sua parte. provado, e já está aí comprovado, que a transmissibilidade dessa doença é maior do que a anterior. Se ela é maior, mesmo que tenha uma baixa gravidade de levar a rede hospitalar, mas se eu tinha 100, eu levava X, se eu tiver 300, vou levar Y. Quer dizer, por mais que seja baixa, vai ter. E vai ter, se eu tenho um número maior, se eu tiver 30, 40% da população contaminada em Tré-Agua, é evidente que eu vou aumentar a demanda hospitalar, independente dela ser baixa. A estrutura não dá conta, né? A demanda é muito grande, né? Não tem estrutura que dá conta disso, né? E não se muda de uma hora pra outra. Exato, Ana. E o que a gente percebe, e o que está sendo registrado em todos os locais, é que nesse momento, o que a demanda maior é pelas unidades de saúde, porque as pessoas estão à busca de um atestado, elas estão à busca de uma solicitação de exame, ela tem um mal-estar geral e fica realmente preocupada. Então, hoje, toda atenção primária de saúde, ela está sobrecarregada. Isso é ruim, porque os trabalhadores também, eles se contaminaram e estão se contaminando ainda. E aí, ele é afastado do serviço, do mesmo jeito que o outro, de 7 a 10 dias, ele pode ser afastado. Ele retorna. Um familiar dele adoece, ele é novamente afastado, porque ele é comunicante de um positivo. Então, você fica num ciclo que você está sempre com a sua massa de trabalho diminuída. Isso sobrecarrega o serviço em todos os sentidos. Depois, a população começa a pressionar, porque ela não está recebendo um atendimento rápido, porque esse atendimento vai demorar. Ele vai ser atendido, mas vai demorar. E isso é muito ruim, porque hoje a gente está... Eu não sei se vocês viram o jornal aí de madrugada, o número de profissionais de saúde que foram agredidos fisicamente no trabalho nesses últimos dias. É um absurdo. E justamente por quê? Por esta pressão ao serviço. Então, nosso papel nesse momento é de mostrar para a população que o apoio dela, a colaboração dela vai contribuir muito para que esses números possam baixar. E nós não gostaríamos, como o Milton bem colocou aqui, fechar qualquer coisa é ruim para todo mundo. Nós já tivemos essa experiência no momento onde realmente a única alternativa que restava era essa. Hoje, depois de dois anos convivendo, nós já sabemos muito sobre essa doença, já sabemos muito como evitar a doença. Então, vamos colocar isso em prática. As aulas estão próximas para iniciar. Nós ainda temos um número considerável de crianças que não foram vacinadas. Então, como que vai retornar essas crianças, não é? Sem elas estarem, pelo menos, com a primeira dose de vacina. É importante, mãe que está nos ouvindo nesse momento, avó, madrinha, tia, enfim, quem tem contato com as crianças, perguntar se essa criança já foi vacinada. Caso isso não aconteceu, procure o mais rápido possível para que seja vacinada. Adolescentes que ainda não concluíram o seu esquema de vacina, procure, porque você também vai estar retornando à aula nos próximos dias. Isso é um convencimento que a gente tenta fazer junto à população para que ela faça a parte dela. O serviço público disponibilizou essa vacina, elas estão nos postos de saúde, tem pontos específicos, tem feito mutirão nos finais de semana e a população ainda não está completamente vacinada. Isso é importante. Então, a gente tem que sair perguntando se seu tio foi vacinado, se o vizinho dele vacinou, como nós vamos fazer individualmente, um convencendo ao outro, para que busque o serviço de saúde para fazer essa vacina. E as outras, vocês já conhecem. Máscara, higienização das mãos, distanciamento e vamos em frente. É assim que a gente vai trabalhar. Uma coisa importante também é que as pessoas que estão contaminadas terem a consciência para ela se isolar, para evitar também a transmissibilidade maior. Porque o grande problema é que tem muitas pessoas hoje, porque os sintomas estão baixíssimos em razão de já estar vacinado, ele também não quer assumir esse reclusamento, para o isolamento, para que não transmita para os outros. A maior quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas aqui é em razão, um pouco em razão disso. Porque as pessoas não sentem nada e também não tem preocupação. Ele vai continuar a tocar a sua vida normal. E como a transmissibilidade dessa é maior, quer dizer, essas pessoas acabam sendo o produtor de outros contaminados. Então, essa é uma coisa importante. O cara está com sintoma? Pelo menos 5, 6 dias, espera evitar de sair transmitindo a doença para todo mundo. Com certeza, e usando máscara, né? A gente até falou no início do jornal aqui a respeito de algumas cidades, aqui em Mato Grosso do Sul já são 21 municípios que adotaram medidas restritivas para conter o avanço da pandemia. A gente vai ouvir agora, inclusive, um vídeo que o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, ele gravou falando justamente sobre isso, da preocupação também da classe empresarial, deles serem afetados novamente, caso venha ter que fechar algum estabelecimento. Vamos acompanhar o que disse o Fernando Jurado. Estamos aqui reunidos com as principais entidades do setor produtivo de Três Lagos para discutir o que aconteceu ontem na reunião do Comitê de Combate ao Covid de Três Lagos. Ontem, depois de vários e vários meses, foi ventilado novamente a necessidade de medidas de distanciamento para tentar frear a questão do contágio da pandemia em Três Lagos. As nossas associações se posicionaram contrário a qualquer tipo de medida que possa frear a atividade empresarial dos nossos representados, mas fizemos um compromisso, estamos aqui hoje nesse vídeo para transmitir esse compromisso, que é o compromisso firmado de incentivar você, empresário de Três Lagos, para continuar mantendo as medidas de controle do contágio do coronavírus em seus estabelecimentos. Dessa forma, a gente pode frear o contágio da doença, que hoje já ocupa 100% dos leitos hospitalares destinados ao Covid em nossa cidade, e dessa forma a gente ter condição de continuar defendendo, através dos números, a questão do comércio aberto em nossa cidade. Quando nós falamos de restrição, obviamente nós estamos falando que o mais impactado é o setor de bares, restaurantes, hotelaria e eventos. Então, por isso que eu venho aqui pedir para todos vocês que estão escutando, que são desse setor, que tomem cuidado nesse momento, se possível, já distanciem as suas mesas, se possível, peçam para os seus funcionários irem se vacinar, se ainda não se vacinaram, e continuem exigindo o uso da máscara. Precisamos da contribuição de vocês nesse momento, para nós passarmos por essa fase difícil novamente. Quanto com vocês. É, gente, é um vídeo aí da aliança das entidades aqui de Três Lagos, da Associação Comercial, a Brasil, tem uma preocupação também dessas entidades, porque, afinal de contas, eles foram afetados, né? Essa categoria foi bastante afetada durante a pandemia, ficaram fechadas por um período, e logicamente que ninguém quer isso, né? Ver seu estabelecimento fechado, aí vem a questão do desemprego, agora que a economia estava reagindo, aí volta esses casos de Covid, então foi muito bem colocado pelo Júnior e pelo Fernando Jurado. Cada um precisa fazer a sua parte, eles estão pedindo também a colaboração dos empresários, a colaboração dos comerciantes, e cada um tem que fazer a sua parte, a população, inclusive, gente, fazer a sua parte, porque não adianta um fazer, o outro não faz, a gente estava falando aqui, agora, com o Milton e com a Angelina, justamente sobre essa questão da quebra do isolamento social. A pessoa está com os sintomas gripais, ela está com os sintomas de Covid, ela sai para a rua normalmente como se nada tivesse acontecido, não usa máscara, sai por aí, e às vezes está até comprovado lá, testou positivo e mesmo assim tem uma vida normal. Na semana passada, inclusive, no sábado passado, eu estava lá no drive-thru do Corpo de Bombeiros, fiz o teste, inclusive, o meu deu negativo, a gente está sempre monitorando também, porque está em contato com as outras pessoas, a gente tem que se cuidar. E teve uma pessoa que chegou lá, ah, não me filmam porque eu sou comerciante, se eu testar positivo, eu tenho que abrir meu comércio. Mas como assim? Como assim, gente? Eu fiquei abismada como cinegrafista. Como assim? Se testar positivo, você vai abrir o comércio? Feche o comércio por um dia, uma semana, ou coloque alguém para abrir, você vai ter uma vida normal? Não, gente. Tem que haver a consciência das pessoas também, né? Essa é a questão que a gente diz, é a responsabilidade individual. Nesse momento do isolamento, não é você esperar chegar o seu resultado positivo da Covid. Eu tive qualquer sintoma de gripe, febre, dor de garganta, que é frequente por essa variante, eu já vou me isolar, inclusive, dos meus familiares, para evitar que eu transmita as pessoas que estão mais próximas de mim, as pessoas com quem eu trabalho. Então, quando você vê hoje, você chega num setor, aquele setor está fechado, porque todo mundo contaminou. Então, se todos contaminaram, o que é que aconteceu? Houve uma falha na biossegurança. E essa responsabilidade, ele é individual. Você não precisa ter medo, ah, vou perder o meu emprego. Não, estamos fazendo um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho para que essas regras sejam cumpridas. O seu patrão sabe que você precisa ser afastado e deve ser afastado. Esse trabalho do comitê é isso, é conscientizar o que o Fernando está fazendo. O Fernando jurado com o pessoal dele é se na sua empresa tem alguém que suspeito, ele vai ter que ser isolado, porque senão você vai contaminar todos os demais trabalhadores e aí você não vai poder trabalhar. Então, neste momento, é voltar novamente a essas orientações. E a gente tem um prazo para poder avaliar se isso está dando resultado ou não. E tudo que a gente quer fazer é evitar grandes restrições. E é crime, né, Milton? Quem cumpre, descumpre o isolamento, né? Quem sai por aí transmitindo, né? Existe uma arma de saúde pública que você pode ser punido por estar proporcionando a transmissibilidade de uma doença propositalmente, porque isso aí é como se fosse proposital. Se você sabe que você está com sintoma ou até já comprovado e você continua levando a vida normal como se não tivesse nada, você está transmitindo a doença por querer, quer dizer, dolosamente, né? Então, que existe possibilidade de ser punido, sim. Só que eu acho que o caminho melhor é o caminho da conscientização. É igual a gente está falando, voltar as pessoas a fazerem a sua parte ajudando no sistema. A gente espera, e como alguns países já tiveram essa comprovação, que nós vamos atingir um determinado pico e a tendência é a gente cair essa demanda de contaminações e demanda de serviços. É o que a gente está torcendo para acontecer, né, Angelina? Que dentro dos próximos 15, 20 dias a gente possa estar tendo uma tendência de baixa dessa onda, né? Que, vamos dizer assim, parece uma onda. E com isso, a vida da população continua. Todos os serviços funcionando normalmente. Por exemplo, shows, eventos em Três Lagos, não está proibido, não está tendo, né? Não está proibido, mas não está tendo. Até porque o próprio, a própria comunidade também acaba não tendo uma adesão muito grande para esses eventos. É uma minoria que acaba participando, né? Porque você também tem receio, as pessoas têm receio. Por mais que você estando vacinado ou não, uma pessoa idosa, que tem outras doenças, tem risco de morte, né? Então, também as pessoas têm essa preocupação. A gente percebe que determinadas atividades já reduzem a demanda das pessoas por si só. Agora, nós temos um público que é aquele público que não tem medo, aquele público que acha que a doença é uma coisa simples, que ele não tem essa preocupação. Mas ele vira o quê? O elo de transmissão, né? Essas pessoas passam o elo de transmissão. Seu parente, seu pai, seu irmão, quem não vai, ele acaba recebendo, quer dizer, você fica em casa uma parte, mas os outros que saem não têm o cuidado, ele acaba levando essas pessoas para a possibilidade de... Muitas pessoas têm colocado, sempre reclamam, inclusive, a respeito de bares lotados, lanchonetes. Na verdade, a gente sabe da importância também desses estabelecimentos, do funcionamento dos bares, dos restaurantes, para a economia. Mas aí vai de cada um também, né? As pessoas precisam... Ah, eu vou no bar lá com a minha esposa, minha esposa, com a minha família. Cada um na tua mesa, não tem que ficar levantando, não é? É verdade. A primeira coisa, eu acho que nesses momentos, a gente conseguiu, no final do ano passado, com que tudo isso melhorasse. Então, todo mundo foi, celebrou, passou Natal, foi para a praia, veio contaminado também, né? Enfim, mas todo mundo teve, assim, um respiro, vamos dizer. Esse momento é o contrário, a gente vai precisar dar uma retraída. Quem é o melhor para escolher onde deve frequentar? É você. Você está sabendo que você tem uma circulação intensa do vírus aqui no município, que está em todo lugar, então você vai selecionar o lugar que você vai frequentar. Se eu, ah, vou sair hoje à noite, enfim, vou comemorar alguma coisa, eu vou procurar um lugar que o quê? Tenha menos gente, as mesas estão mais espaçadas, para poder me dar tranquilidade, para que eu possa frequentar. Então, é você que tem que selecionar o lugar que você vai frequentar. Será que hoje, hoje sextou? Então, vamos lá? Para onde é que eu vou hoje à noite? Eu vou ter que fazer essa seleção, vou procurar um local onde eu vou encontrar as condições que eu me sinto segura de frequentar. Você está com a sua carteira de vacinação, está em dias, está usando máscara a semana toda, usando álcool a semana toda no trabalho, porque isso é um EPI de trabalho, e aí, na sexta-feira, você sai à noite, na segunda ou na terça, está todo mundo sintomático fazendo exame. Então, aonde é que eu pude me contaminar? De repente, é nesse seu horário de lazer. Daí, a importância de escolher o local. E foi o que nós conversamos também no comitê. O próprio empresário, hoje, ele tem que pensar, opa, vamos dar um distanciamento maior, porque vai fazer com que pessoas que também estão preocupadas frequentem aquele ambiente, porque corre-se o risco de ninguém querer ir, porque está muito cheio de pessoas naquele momento. Então, todas essas considerações, elas precisam ser feitas para a gente escolher locais de menos risco. Angelina, mas também é importante, por exemplo, as empresas de maior porte, nos refeitórios, nos locais dentro da própria empresa, tem o maior cuidado, porque a tendência é você relaxar dentro do seu grupo de trabalho, dentro da sua equipe de amigos e parceiros de trabalho. E essa contribuição das empresas, que o Fernando fez aquele trabalho e vai continuar fazendo, é nesse sentido também, de levar essa conscientização dentro do seu ambiente de trabalho também, para você ter essas cautelas, porque você, no final de semana, você sai e pode estar contaminado e estar levando para essas pessoas. Então, se dentro do seu ambiente você tiver um pouco mais de contribuição no sentido de evitar, você também está contribuindo com a sociedade como um todo. Quer dizer, então, é uma cadeia de ajuda, né? Que somando todo mundo um pouquinho vai contribuir para nós não atingir a demanda exagerada e que compromete o atendimento daqueles que precisam. Com certeza. É pensar no coletivo, viu, gente? Cada um fazendo a sua parte. Quero agradecer a Angelina, ao Milton também, por esses esclarecimentos. Então, não tem previsão de medidas restritivas por enquanto, viu, gente? E isso se a pandemia dá uma controlada, se o sistema de saúde comportar todo esse atendimento e, por isso, a gente, mais uma vez, reforça e pede. Vamos fazer cada um a nossa parte. Vamos continuar nos cuidando, usando máscara, álcool em gel, evitando aglomerações para a gente evitar aí um número maior de casos de COVID também de sintomas gripais. Obrigada, Angelina. Obrigada, Milton.